Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Carol Bardenzi e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre o porquê o quinto filme do Superman com Christopher River não aconteceu. Eu acredito que muita gente pode ter umas ideias, mas eu achei um assunto interessante para trazer para vocês. Pois bem, você sabendo ou não, não deixa de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo, mandar para quem você quiser, porque nos ajuda e muito no crescimento do canal. Dito isso, vamos para o vídeo. Num vídeo anterior, eu comentei sobre o fracasso em iniciar um crossover entre o Superman e a Supergirl, tanto em Superman 3 como no filme da Supergirl. Ambos também foram fracasos em crítica, em bilheteria, e então o Christopher não quis participar do filme da Supergirl. Então os produtores Alexander e Laia Salkin, eles não tiveram opção se não vender os direitos do filme do Superman para a Canon Films. Dessa forma, o Christopher River, ele aceitou retornar ao papel do Superman, eles também trouxeram a Lois Lane e o Lex de volta, né? E em 87, a Canon Films produziu outro desastre de bilheteria e crítica, que foi o filme Superman 4, Em Busca da Paz, que fez bem menos dinheiro que o terceiro. E por conta disso, ficou praticamente impossível o River voltar ao papel. Mas, apesar de tudo, a Canon Films tinha um plano sim para o quinto filme. Mas, olha as ideias, eles iriam aproveitar 45 minutos de cenas extras do quarto filme, então eles pegariam as cenas daquele filme, que foi um fracasso, e filmar mais algumas coisas para fazer um quinto filme. É lógico que não tinha muito como dar certo aí, né? Pois bem, a Canon também emplacou vários fracassos, né? Outros filmes na época, então ela desistiu da ideia do quinto filme. Ainda bem, talvez a gente já saberia para onde iria. Os direitos dos filmes do Superman, então, reverteram, né, para os Salkins, e aí eles decidiram dar uma pausa em filmes e produziram a série do Superboy, que poucos conhecem, né, não é uma série muito divulgada, e passou no SBT. Então, no ano de 91, o roteirista Cary Bates deu uma ideia para os Salkins, trazendo o Heaver de volta, de alguma forma, ignorando o terceiro e quarto filme, que foi justamente o que o Bryan Singer fez em Superman e o Retorno, e finalmente trazer o Braniac como vilão. Eu acho que até entra como aquelas maldições, né, do filme de Superman. Sempre que alguém cogita essa ideia, não dá muito certo. Até poderia ter saído esse filme, mas os Salkins, eles estavam fazendo um filme do Cristóvão Colombo, que também foi um fracasso, então os caras não tiveram realmente sorte, e aí, não saiu. E como não fizeram o filme, os direitos do Superman finalmente voltaram para Warner, que em 92 produziu o seriado Lois e Clark, né, As Aventuras do Superman, que teve quatro temporadas. Em 95, o Christopher Reeve, aí, ele sofre aquele acidente, né, que a gente sabe, ele tá mandando a cavalo, ele fica tetraplégico, e aí, infelizmente, tem que se encerrar o sonho dele viver o Superman novamente nos cinemas, né, nos filmes. Ele encerra a sua carreira em Smallville, então a sua última atuação foi em Smallville, e aí, em 2004, ele vem a falecer. Ou visite o site CRPF, no site ChristopherReeve.org. Obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado. Por favor. Por favor, me ligue. Bom, pessoal, esses foram os motivos. Depois traremos mais sobre os bastidores do filme Superman Lives, que também não aconteceu, e até saiu um documentário recentemente sobre ele, chamado A Morte do Superman Lives. O que aconteceu? Pois bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade, é algo um pouco diferente, um pouco que a gente, às vezes, não sabe desses bastidores, mas eu acho muito interessante. Me digam, depois deixem os comentários falando o que vocês acharam, se vocês sabiam, se vocês não sabiam, e se vocês topariam o quinto filme do Superman, mesmo com essa ideia meio... de jirico, né, pegando cenas do último filme e regravando algumas partes. É isso. Até o próximo vídeo.